Eu tenho dúvidas entre ela e Matheus. É uma boa também, Alegreti. Matheus também é uma boa, sabe? Mas Alegreti vai com as outras também. Mas é uma boa. Foi a primeira coisa que eu falei dele. No dia do primeiro, na montagem do primeiro paredão, que ele tinha acabado de chegar, ele... Vou votar na Giovanna, porque... Todo mundo votando? É, a gente não teve muita troca. Ele meio que falou isso. Vou votar nela porque todo mundo foi nela. Ele meio que falou isso na hora. E outra? Aí eu falei com ele, na mesma hora eu já rebati. É, Maria vai com as outras.